Fala, internauta! Censurado está de volta com o pior do esporte. Sim, que censurado de volta o quê, rapaz? Quem está de volta mesmo, pra nossa alegria, é o Adriano, que voltou ao Flamengo e vai garantir assim muitos assuntos para o censurado. É, amigo, bom mesmo só se for pra nós jornalistas, né? Porque para os torcedores, só o tempo vai dizer. Mas eu já te antecipo que eu errei. Carlos Santiago, eu já te antecipo que a vida do imperador não vai ser fácil na Galicia, tá? Ah, até parece, vai matar. Ah, o Flamengo lançou aí uma cartilha, entendeu? Porque ele tá ligado que os jogadores estão na festinha, lançou uma cartilha que os jogadores obedecerem, que é a parte mais curiosa, quando ele recomenda que os caras vão dormir cedo. Agora você, cascudo, macaco velho, acha que Ronaldinho e Adriano juntos, indo pra balada, vão dormir cedo? Eu acredito sim, porque eles são pagos para fazer a nossa, a nossa alegria, viu? Pra nossa alegria! Pois é, amigo, acreditar na bondade humana, só você mesmo, né? Porque lá no Corinthians o pessoal não tem acreditado muito, não. Eu vou ler aqui no roteiro que a diretoria do Timão alega que em pouco mais de um ano que Adriano passou pelo clube, ele faltou 67 vezes. É, em algumas delas, ele chegou mamado, sim, bêbado, mamado, pode isso. Bêbado, já vem, isso aqui não acontece aqui na TV Live. A nossa alegria! Carlos Santiago, você já foi preso, meu amigo? Claro que não, rapaz, você já, né? Eu não, mas, é, o Wanderlei no Chiburro tomou voz de prisão essa semana. Pois é, acontece que em 2009 o Lucha tentou se candidatar a senador do estado de Tocantins. Imagina o Wanderlei no Chiburro como senador, meu amigo. Pois é, mas o problema teria ocorrido no endereço de cadastro do Lucha na sua criação ao Partido dos Trabalhadores. Segundo a justiça local, Wanderlei usou o endereço alto. É, amigo, a própria justiça de Tocantins condenou o Wanderlei Luxemburgo, hoje técnico do Grêmio, a um ano e meio de reclusão. Mas para a alegria de uns ou tristeza de outros, o técnico... É, nossa, alegria! É, amigo, mas para a alegria ou tristeza de alguns torcedores do Grêmio, a pena vai ser convertida em prestação de serviços e pode ser paga em até seis salários mínimos. É, amigo, mas o Lucha lançou uma nota no site dele, se explicaram lá pelo fato, né? Mas a gente achou isso muito pouco, e a nossa produção correu atrás. E eu falei com o Wanderlei no Chiburro para esclarecer essa polêmica aí, amigo. Alô, alô? Alô, Lucha, no Chiburro? Isso, eu mesmo. Opa, Lucha, quem fala aqui é João Matalo, do Censurado. Matar quem, meu filho? Não, 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 João Matalo, sobrenome, amigo. Então eu estou te ligando aí para saber, esclarecer para a gente aí essa polêmica que está dando lá. Você vai preso? Olha, rapaz, é uma situação muito complicada, está entendendo? Estou tentando. O pessoal lá de Tocantins quer me ferrar, poxa. Opa! Eu tinha um apartamento lá, eu só não fui lá, está me entendendo? Não. Aí o pessoal vai ficar fazendo polêmica só porque é Wanderlei no Chiburro, está certo? Então você está com a consciência tranquila. Não devo nada, está certo? E esse pessoal sempre tenta pegar o Lucha. O Lucha em Burgo é sempre alvo de tudo, está certo? Aí no Rio tinha aquele Chudas. Chudas? O Chudas meio dentuço, tirou do Flamengo. Isso, Chudas. Inventaram essa história lá de Tocantins, está certo? É questão de você analisar. É sempre culpa do Lucha, meu Deus. Sempre culpa do Lucha. Então, Lucha, só para a gente fechar aqui, pagar 100 salários mínimos para você é moleza, né? Ah, isso é tranquilo. Vou mandar uma notinha lá para a Gabi. Salário mínimo é mole, né, Carlos? Igual o que vem a salário de jornalista. E falar em salário, pagar 100 mil é muito fácil. Agora eu quero ver a Ferrari ganhar uma corrida este ano. Dormiu demais no final de semana. Fernando Alonso ganhou o grande prêmio da Malásia nessa madrugada do mundo aí. É mesmo? Fernando Alonso ganhou? Então o Márcio deve ter ido bem também, né? Ficou bem, bem, bem. Ficou muito bem. Bem lá para trás. 10,6. Putz, rapaz, se continuar assim ele vai acabar sendo demitido, né? Vai rodar sim, amigo. Tanto que já tem um site lá de automóviles na Itália. Está especulando quem pode substituir o Márcio na Ferrari. E você não vai acreditar quem é o favorito dos italianos. Quem? Para assumir essa vaga. Quem? É o Rubinho Barrichello. Não, 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 não. Sim, mais uma notícia desse fato inusitado com ele direto da Itália. Sérgio Perrullo. É com você, Sérgio. Amigos, aqui na Itália todo mundo parece estar furioso com Felipe Massa. Ah, prego. Os torcedores, a imprensa estão começando a cavar a cova del brasileiro. Isso parece que está deixando os caras fora de si. Em uma pesquisa, os tifós se elegeram o Rubinho Barrichello como o melhor piloto para guiar la Ferrari. Barrichello tem mais de 50% dos votos, ah, prego. O contrato de Felipe Massa com a Ferrari termina este ano. Massa, bambino. Aí vai um conselho, ah, prego. É melhor você começar a acelerar essa merda deste carro ou o teu passado vai virar o teu futuro, ah, prego. Meu começo no automobilismo foi entregando comida em Terlacos. E aí, vai um espaguete? Está quentinho. É, Felipe Massa, olho aberto, pé embaixo. E nós estamos tirando o pé e vamos encerrando por aqui. Você que está em casa, siga-nos no Twitter. Curtam lá no Facebook. Para a nossa alegria!